Oi gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? E hoje venho com uma novidade aqui do canal, que é a mudança do nome do canal. O canal Coisas e Coisinhas já não vai ser mais esse nome. Coisas e Coisinhas era um nome temporário, né? Que eu tinha colocado e eu fiquei de trocar desde que eu abri o canal. Porém, o tempo foi passando, eu não troquei e agora resolvi trocar. E a partir de agora, o nome vai ser Borboleta Yuki. Borboleta porque borboleta é o único inseto que eu não tenho medo. Claro que não é só por causa que eu não tenho medo de borboleta que eu vou colocar o nome de borboleta, né? Eu fico fascinada com o processo da vida de uma borboleta, né? O que ela passou antes, o casulo e tal. E ela se transforma nessa linda borboleta, né? Então, eu acho esse significado muito bonito, né? E é por isso que eu também coloquei o nome desse canal de borboleta. Yuki. Yuki é por causa do meu nome, Yukiko. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa mudança e até a próxima. Tchau, tchau! Yuki é por causa do... Não, deixa eu ver. Mas, eu sempre gostei de borboleta, sempre achei elas lindas, maravilhosas. São belas para mim. Então, é isso aí. E aí E aí Obrigado.